Música Durante a décima sessão do ano, os vereadores aprovaram 38 documentos, a maior parte requerimentos com pedidos de informações ao poder público, além de serviços de manutenção e ações de segurança em alguns bairros. Os parlamentares ainda fizeram a leitura de uma série de indicações, também com pedidos de manutenção como reforma de prédios públicos, podas de árvores e limpeza de ruas e praças. Durante o pinga-fogo, o vereador Lino Bispo comentou sobre o pedido da superintendência da Sabesp para reagendar a reunião com a Câmara que iria acontecer na manhã da terça-feira sobre queixas de falta de água em bairros da cidade. Para o próximo encontro, ainda com data não definida, o parlamentar sugeriu que os vereadores façam um levantamento de demandas para apresentar a diretoria da Sabesp. A nova reunião vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara. E a saúde foi o tema apresentado pelo vereador José Cláudio, que trouxe à tribuna um alerta sobre doenças cardíacas. Ele também fez apontamento sobre o atual momento da pandemia de covid-19. As ações de fiscalização e trabalhos com a comunidade foram os assuntos abordados pela vereadora Dulce Rita, que citou atividades na área da saúde, como a entrega de uma ambulância na cidade, o trabalho de reabilitação de pacientes pós-covid e a oferta de cursos para cuidadores de idosos no município. Dulce também comentou sua participação em reuniões para atender pessoas com autismo e deficiência auditiva. Ainda no Pinga Fogo, os vereadores Amélia Naomi e Tomás Henrique discursaram sobre o processo de votação de requerimentos e projetos aprovados no Legislativo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.